Vamos ver ele falando agora, como é que vai ficar? Começar, tá? Pode entrar? É o primeiro jogo de vocês depois da pré-temporada. A sensação de ter uma partida difícil no primeiro tempo, vocês encontrarem soluções no segundo tempo e sair com a vitória. Primeiro, agradecer a Deus pela vitória. Parabenizar todo o grupo pelo trabalho que está sendo feito. Foi uma pré-temporada também lá no Uruguai bastante intensa e isso nos dá condição de corresponder da melhor maneira dentro de campo. Tivemos o primeiro tempo que não conseguimos abrir o placar, mas no segundo tempo a gente conseguiu. Continuar focado, acreditando e entendendo que é um processo e esse processo está todo mundo dando o melhor para cumprir o seu papel aqui dentro. Léo, começou a temporada sendo artilheiro, né? Fiz gol lá no Uruguai, gol aqui. Fala um pouquinho sobre essa sua veia artilheira nesse início de temporada. Olha, muito feliz, muito feliz. Deus tem me abençoado demais, trabalhando demais, muito focado. Já falei inúmeras vezes aqui que eu respeito muito esse clube. Quero deixar o meu melhor aqui e tentar corresponder da melhor maneira possível. Léo, fala um pouco ali sobre a disputa na zaga. Tem o Rojas, tem o João Vitor, tem o Maicon, tem você. A disputa está boa. Eleva o nível. Eleva o nível de qualquer atleta, de qualquer pessoa. Acho que quando tem jogadores dessa qualidade, a concentração, os treinos, fica mais competitivo. Você sabe, se você der uma brecha, você pode sair. Então, da mesma forma que eu penso em trabalhar mais para ter uma oportunidade, eles também estão pensando. Mas sempre saudável, sempre com muito respeito e o importante é fazer um Vasco mais forte. Léo, como é que foi a conversa do Ramon no intervalo para vocês voltarem melhor no segundo tempo? Ele não deu muita tranquilidade, sabe? Entender que mesmo com a dificuldade do primeiro tempo, confiar que o gol poderia sair em qualquer momento. Manter a concentração, manter o foco. A gente não pode desesperar quando 45 minutos talvez não saia o gol e daqui a pouco você acha que no outro 45 não vai sair também, não. Você tem que ter calma, maturidade, tranquilidade. Quando você joga num time do tamanho do Vasco da Gama, você tem que achar soluções. E hoje o time, o treinador e todo mundo junto acharam soluções e graças a Deus estamos com a vitória. Esse início de temporada, enfim, a importância dessa mescla que o Ramon vem fazendo também, não só pela questão física, mas alternar questões táticas também. Você pode colocar uma linha de quadro, de repente uma linha de três. Como é que você está vendo esse trabalho do Ramon no início? Olha, eu sou muito a favor de todo mundo se sentir importante. Eu acho que quando você faz isso, você dá uma credibilidade para todo mundo. Todo mundo se sente importante dentro do processo. Todo mundo tenta corresponder da melhor maneira possível. Todo mundo fica ligado que pode jogar a qualquer momento. Eu acho que isso faz um grupo muito forte. Eu sou muito a favor desse tipo de trabalho, desse tipo de maneira de trabalhar. Porque todo mundo vai para o treino sabendo que amanhã pode entrar em campo, como também não pode, mas pode entrar no outro jogo e assim manter a competitividade. Então, eu acho muito legal para todo mundo se sentir importante dentro do processo. Léo, você depois de 2023 sofrido com os líderes do elenco, o que espera para essa temporada de 2024? Cara, eu fui muito perguntado sobre isso. Eu até falei no Uruguai, eu quero esquecer o 2023, caiu um pouco. Eu até brinquei lá, eu falei que parece que eu ia infartar no último jogo ali. Eu acho que dentro de 20 minutos, eu acho que a gente estava indo para a Série B, se não me engano. E aquilo ali eu fiquei meio que desesperado ali fora. E depois eu entro, a gente estava sendo rebaixado. E quando a gente faz o gol, quando o Serginho faz o gol, eu lembro que o jogo no chão parece que saiu um peso das costas. Porque a grandeza desse clube aqui, cara, é um peso muito grande, a responsabilidade é muito grande. Tem gente que não tem noção do tamanho do Vasco, do tamanho dessa responsabilidade, do tamanho de vestir essa camisa. Então, foi um ano muito difícil. Eu digo que foi o ano mais difícil da minha carreira. Agora, isso deu tudo certo. Foi um aprendizado para esse ano não cometer os mesmos erros. Mas também não quer dizer que só teve erro, né? Também teve acertos. Então, a gente tem que pegar tudo o que foi de bom, colocar para acrescentar o que foi de ruim, não cometer mais. E o Paê, Léo? Fala um pouquinho dele. Ele deu 9 quilos, quanto que ele fez? Ele tá menino, jogou muito bem. Cara, o Paê, eu vou para o lado humano, tá? Porque, tecnicamente, profissionalmente, eu não vou nem comentar que você já está vendo que ele é um baita profissional. Mas eu acho que a pessoa se torna ainda mais craque quando o lado humano dela fala por ela. Então, ele é um cara que chega lá, fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo, treina, respeita todo mundo. Então, da grandeza desse cara. Chegar aqui poderia chegar de qualquer forma, mas ele não. É um pé no chão, uma humildade muito grande. É um dos caras que eu me espelho assim, sabe? Para seguir, não só como exemplo dentro de campo, mas fora do campo também. Obrigado, Léo. Então, como que é ser líder? Como que é ser líder? Não é fácil. Não é fácil porque, às vezes, as pessoas acham que ser líder é só colocar a faixa no braço, entrar dentro de campo e você ser capitão. Tem muita coisa por trás de tudo ali que você tem que conversar com um, e você vê que o outro, às vezes, acaba embaixo e tem que brigar por aquilo, por isso. E, às vezes, você tem que ser o cara que tem que ter aquele olhar de águia para tentar levantar seus companheiros. E, às vezes, você que precisa ser levantado. Mas, como você é um líder, você tem que se mostrar força, né? Mostrar atitude para você levantar seus companheiros e acreditar sempre. Léo, você pediu para esquecer em 2023 e 2024 o Vasco é líder da Taça Guanabara. Também já é um outro sentimento também, né? Sim. O Vasco merece brigar por isso, brigar por coisas grandes, estar em cima. Quando eu falo esquecer, não é que agora não levou nada de aprendizado. Não, não é isso. Eu falo esquecer porque a gente tem que começar a pensar em coisas boas. porque foi muito difícil, cara, em 2023 foi muito, muito difícil. Eu falo por mim, mas agora é viver coisas novas, viver coisas boas aqui dentro, porque esse clube merece demais. Obrigado, Léo. Obrigado. Léo, Léo. Como a questão aí tem um entornamento? Já está fazendo o dia 5 de semana? Olha, a gente tem buscado isso. Tem buscado muito. A gente até foi até dito aqui sobre a rodagem do elenco. Acho que isso é importante para todo mundo se conhecer mais, para todo mundo entender cada vez mais o estilo de cada um. E buscar esse entrosamento, buscar ser uma equipe. E futebol sem ser equipe, para mim, não funciona. Porque são 11 dentro de campo e tem mais ali fora que entram para somar de alguma forma. Todo mundo tem que se entender. Então está todo mundo buscando isso aí para melhorar sempre. Obrigado, Léo. Portanto, você acompanhou a zona mista com o Léo. Vale lembrar, galera, que estava no microfone. E aí, gente, vamos lá. 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 E aí, gente, vamos lá.